beleza beleza estamos aqui de novo no descesso outro pessoal e armamento estou fazendo a atualização dos sensores aqui do apache o match é que não postou algumas semanas atrás um vídeo sobre é compensador de movimento linear que eu chamo foi que ele chama lá de alvos em movimento e da outro nome técnico lá eu fiz um vídeo há alguns dias agora estou fazendo ele aqui de novo peraí o foco agora eu quero testar com dois alvos e um alvo só não teve graça e é só virar para o lado do alvo e beleza deixa eu passar lá para frente logo eu já ganho tempo peraí o control V aí eu posso e é só achar um sensor na mão aqui que não falta aqui é sensor beleza enquanto isso eu mostro o alvo f7 f7 beleza aqui são dois alvo ó e eu vou atirar num desses eu não sei qual e depois vou atirar no outro eles são veículos de configuração diferente aí dá para ter uma ideia beleza só adiantando aqui o armamento canhão é vou pegar uma rajadinha de 10 agora que eu lembrei eu posso mudar isso aqui meu pessoal mas que é só para conferir o sensor e vou reduzir aqui que já tá mas não deixa ele correr um pouquinho mais só um pouquinho para direita e peraí e também mas não para bem mas não estamos a 5 e e e e e e e e reduzir e vamos fazer do mesmo ver é do vídeo anterior vamos parar com dois quilômetros de distância vamos ver se vai dar e agora vamos atirar em dois alvos o ouvido anterior tirei no outro motorista para o fio a peraí deixa eu fazer diferente separa esse que fica mais fácil e vamos parar vamos parar vamos parando e 3.1 e 3 quilômetro e 2.9 vamos parar aqui e tira esse sensor da cara vamos ligar o o tad enquanto isso ele tá estabilizando ali e aí e beleza é só descer deixa eu dar um zoom aqui pessoal senão vocês não vão ver agora sim e tá nesse cruzamento aqui só aumentar a gama aqui e agora eu preciso de um zoom e aí e aí e aí e aqui ó então temos um alvo aqui deixa eu pegar esse que já tá aqui não pegar no de trás que aí ele não sabe que o outro morreu e aí 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 eu tô movimentando ele travei agora eu vou me movimentar o sensor lá e aí e aí e aí e aí e aí Para não ser como é que a bala faz essa trajetória. Pegou? Pegou, já morreu, já morreu. A 2.4 quilômetros. Deixa eu ver o outro. Travado, movimentando o sensor. Mais rápido. Mais devagar, 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 devagar. Quase parando. Bem na cabeça do cara. Estou atirando. Erra, erra, erra. Ih, errou não. Mesmo de longe deu para pegar. Mesmo de longe deu para pegar. Deu para ver aí, pessoal? Olha lá. E olha que eu estou... Nossa senhora, que vergonha, vi. Estou em cima do alvo, vi. Ai, ai, ai. Por isso que eu gosto de usar o Hellfire. Você fica bem longe. Olha lá, os dois explodiram. Pronto. A ideia era mostrar isso, pessoal. Nos meus primeiros vídeos de alvo em movimento, o sensor estava uma canseira, vi. Finalmente ele atualizou isso. É, o pessoal está trabalhando, pessoal. Naquele esquema. Daqui a uns mil anos, esse trem fica pronto. Hahaha. Deu para pegar aí, pessoal? Deu para pegar ozie atrás, pessoal. Deu para que? Um meufruço. Um, gente tem provavelmente. Eu entendo outra causa que ele esclareceu a bateria. Feira 어디 o... Um... LCM, compensador de movimento linear Com esse aqui que a gente trava Esse aqui é o laser E esse aqui é o que liga os sensores No meu caso é o TAD E esse aqui movimenta o centro Para frente, para trás, para cima e para baixo Deu para pegar aí pessoal? Naquele esquema, se o vídeo for útil Compartilhe o vídeo pessoal E se gostou, dá um joinha aí Sabe como é que é né? O vídeo tem que correr Se você não der joinha e não compartilhar Fica complicado Até a próxima, fui! E aí E aí E aí E aí E aí E aí